Música É isso aí, são 4 bolas de sorvetes por apenas 1 real 4 bolas de sorvetes por apenas 1 real Traga a sua vasilha Música Música Opa, joia, clock, clock face, pode ser, do it clock, do it chocolate, joia, o Paulo, o O Europeu, o Paulo, o Paulo, o Artigo 1 e o Brasil, não tem nada, de tudo e o Paulo acontecido, não tem nada.